Você fugiu de mim Na noite fria e foi embora O que eu vou fazer pra me salvar? Você nem quis me ouvir Meus planos se jogaram todos pela janela Fiquei tão só Logo agora que eu era só de você Você vem, diz, me esquece Vou enlouquecer Corre, volta pro meu coração Me esconde Vem me abraçar e dar um beijo Nessa estrada eu vou enviar você Só você sabe Eu preciso tanto de você, amor Tanto tempo faz que eu não te faço, amor Abra a porta e deixa eu entrar em você Meu bem, eu tô aqui Perdido dentro desse carro A sua solidão contou pra mim Que tudo vai mudar E as luzes dos seus olhos vão despertar nos meus E esse é o fim Pois logo agora que deu Só eu e você Nosso amor não é mais segredo Vem pagar pra ver Então corre, volta pro meu coração Que explode Vem me abraçar e dá um beijo Nessa estrada Nessa estrada eu vou enviar você Só você Sabe Sabe Eu preciso tanto de você, amor Tanto tempo faz que eu não te faço, amor Abra a porta e deixa eu entrar em você Todo em você Tudo em você Tudo em você Tudo em você Tudo em você Meu bem Meu bem querer Me invade Me toma em seus braços Me pega ou Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Vem me abraçar, me dar um beijo Nessa estrada eu vou guiar você Só você Sabe Eu preciso tanto de você, amor Tanto tempo faz que eu não te faço, amor Abra a porta e deixa eu ficar com você Só com você Eu, você e o nosso amor Eu amo você Me invade, me beija, me pega, oh Senhor